Eu vi anjos, acanjos e querubins, eu vi o cara Eu vi acanjos e querubins, e tudo isso também viu serafins Eu vi ele acanjos e querubins, Deus vai tomar os vasos nessa casa Eu vi acanjos e querubins, ai E deixa eu me apresentar, eu sou profeta Ezequiel Seres viventes que voavam lá no céu É sobre o oeste e debaixo da conha Seres viventes que voavam lá Quem pode ver, 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 quem pode ver Olha lá, pode ver, quem pode ver, quem pode ver, quem pode Vai pegar aqui na frente, sim, sim Quem pode ver, quem pode ver, quem pode ver, quem pode ен посмотрим Ah, ele é loutério Chacapapá É cinco horas da manhã Ele peleja nessa terra Ele peleja, ele peleja nessa terra Ele peleja, ele peleja nessa terra Ele peleja, ele peleja nessa terra Passa nessa terra Passa nessa terra Olha aí Passa nessa terra, passa nessa terra Eu vou dar lugar, pastor Renan Ele peleja nessa terra Ele peleja nessa terra Olha aqui, ó Mas ele passa nessa terra Passa nessa terra Olha, pegou ali É nessa terra, passa nessa terra Olha aí, Wellington Passa nessa terra Passa, 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 passa Passa nessa terra Olha os paços aí Olha aí, olha aí Passa nessa terra Passa nessa terra Mas ele passa nessa terra Passa nessa terra E cada glória que tu dá É o demônio que cai Cada glória que tu dá O guerreiro desce Aqui ó Cada glória que tu dá Eu vou cortar o laço Vou cortar o laço Vou cortar o laço Aqui ó Aí ó Passa nessa terra Passa nessa terra Passa nessa terra Olha o farão aí minha filha Olha lá na galeria Olha o farão fechando a copa aí Olha meus amigos de trechinho Ah, 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 ah Xê, 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 xê Quer ver? Maxinho Jogue as duas mãozinhas assim pro céu agora Vem Maxinho Pra encerrar com chave de ouro Pra encerrar com chave de ouro Jogue as duas mãozinhas assim pro céu agora Quem tá sentado fica de pé, fica de pé Isso Você pode virar de frente pra alguém aí agora Vira de frente pra ele Isso Ninguém sozinho Que eu vou cantar o corinho novo agora, hein Vira de frente pra alguém Segura na mão dele aí agora, segura na mão dele Levante a mão dele mais alto que você puder Isso Aí na galeria também Levanta o pé direito E o esquerdo E começa a pisar nessa terra Só quem tem raiva do diabo Caralho, já pegou aqui na frente, ó Vai pegar essa casa toda, pastor Renan Mas ele passa, ele passa nessa terra Olha se a cultura sendo fechada aí Tchau, 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 t Olha o varão, olha o varão ali Olha o varão ali, olha o varão ali Calisto Ela é a parede, ela é a parede, ela é a parede E me comida na flor Olha lá atrás Ela é a parede de poder Olha aí, só o cavaco Ele passa nessa terra pra cortar o laço Ele passa nessa terra pra cortar Aqui, ó Ele passa nessa terra pra cortar o laço Pra cortar o laço Ele passa nessa terra pra cortar o laço Olha aí, ó Já pegou ali na lateral direita Já, 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 já Ele passa nessa terra Passa nessa terra Que tem, che, 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 che Ele ligou Ai, bicho, manete Dá lugar, minha filha Pá, 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 pá Pensa na cabeça, mas eu deixo ir pra matar Semana toda ela tentou Eu quero ver tu dar lugar nessa marcha Eu quero ver tu dar lugar nessa marcha Olha o olheira aí Olha o olheira aí Olha o olheira aí Olha o olheira aí Olha o golo Olha o golo Olha o golo Olha o golo Caça nessa terra, caça nessa terra, caça nessa terra Leão do carro Aqui na alta, olha aí no chão Vem, 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 vem Vem, 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 vem E já, e já, e já, e já, e já, e já Aqui tem fogo, é fogo santo Na unção dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Na unção dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva, em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo Na unção dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva, em cima do altar Sou canela de fogo, sou canela de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo Na unção dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Só quem tem raiva do diabo, vai O varão vai convidar os vasos Olha isso, família cavalgante E agora já vai O varão passou O varão passou O varão passou O varão passou O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro Olha lá Eu vou encerrar baixinho Calina, corre aqui Corre aqui Corre aqui, pastor Renato Eleutero também, vem cá Areta Vou servir, Renato Vem cá A unção que está nesse altar Vai ser repartida nos vasos Olha embaixo agora Passa, passa, passa Passa nessa terra Passa nessa terra Passa nessa terra Olha lá os vasos da restauração Passa nessa terra Passa nessa terra Passa nessa terra O guerreiro desceu Se tu olha da manhã Passa nessa terra Passa nessa terra Olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó Passa nessa terra para não me garra Passa nessa terra para não me garra Olha lá atrás ele passou Passa nessa terra, passa nessa terra Olha aí Felipe Music Já, 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 já Olha o olheiro, olha o olheiro Ele passou nessa jornada do de varão passou Passa nessa terra, passa nessa terra Aqui na frente esse varão passou Mas ele passa, passa, passa nessa terra Passa nessa terra aí na galeria Tá descendo o livramento, o livramento Tchá, 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 marabia Tchá, 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 tchá Varão passou, varão passou, varão passou Varão passou, varão passou Varão passou na terra, tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá É necessário tu machaca esse varão É necessário, é necessário, é necessário É necessário aqui ó, é necessário aqui ó, aqui ó É necessário a raça, esquece esse trabalho, esquece esse Eu vou encerrar agora o varão desceu nessa terra Ele passou, ele passou, ele passa nessa terra, passa nessa terra Olha a sua fúria aí, Rosari Olha o espaço, olha o guerreiro, olha o guerreiro, olha o guerreiro aí Páss, páss, páss Passa, passa, olha aí, Caio Lima, eu vou lá pra Bahia Passa nessa terra, passa nessa terra Segura, joga as duas mãozinhas assim agora Pra encerrar com chave de ouro Segura a mão mesmo assim, mamãe, agora, bem baixinho Fecha o corredor aí agora, fecha o corredor Isso, aqui na frente também Levanta a mão mesmo assim, mamãe, assim Isso, só quem tá ligado, levanta a mão mesmo assim Eu vou contar de um até três Baixinho, quando eu disse a três Tu vai jogar toda a fúria do diabo no chão E aí, Max do Corinho Depois que você jogar no chão Cê vai dar dez pulos em cima na cabeça dessa serpente Eu quero ver quem é de guerra agora Quando eu disse a três Aí na galeria também Cê vai jogar no chão E vai machar com esse varão Olha lá os versos, jovem Che, che Um grande Tua vitória vai chegar É um e meio, Deus está nesse lugar Quando eu chegar no três Tu vai jogar no chão Quando eu chegar no três Tu vai machar com esse varão Quando eu chegar no três Tu vai sapatear Quando eu chegar no três Tu vai esvagar Vai ser agora Vai ser um, dois, joga no chão Pisa Passa nessa terra 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 O que é isso?